Bom dia, bom dia! Eu sou a Palhacita da Trupe Gaia e no Faça Você Mesmo de hoje vou te ensinar a fazer um foguete pra gente brincar por aí. Vem brincar comigo! Eba! Para fazer o nosso foguete nós vamos precisar de... Uma garrafa pet Papelão Uma tampa de iogurte Papéis coloridos EVA coloridos Cola Tesoura sem ponta Fita dupla face Régua E canetinha Tudo pronto pra gente começar a fazer o nosso foguete? Olha só, eu vou começar o nosso foguete fazendo os enfeites dele De várias cores, vou fazer várias bolinhas e várias tirinhas coloridas Vou pegar o EVA amarelo e com uma tampinha vou fazer várias bolinhas A tampinha vai servir de molde Vou pegar a canetinha e vou fazer várias bolinhas Também vou fazer bolinhas azuis Bolinhas e tirinhas Esses são os enfeites do nosso foguete E vou cortar essas bolinhas E vou cortar essas bolinhas Com mais um pedacinho do EVA eu vou cortar tirinhas também pra colocar no nosso foguete Vou fazer como se fosse uma franjinha E isso tudo vai servir pra gente enfeitar o nosso foguete E com o EVA vermelho vou fazer tiras mais grossas Com a fita dupla face eu vou colocar um pedacinho em todos esses enfeites que a gente fez Pra depois a gente colocar na nossa garrafa pet Que é a base do nosso foguete Combinado? Meus amiguinhos eu estou adorando os vídeos que estou recebendo Tem cada recadinho muito especial que eu fico apaixonada E se você ainda não mandou o seu vídeo Corre e grava um vídeo bem legal Não se esqueça de deitar o celular Pra ficar um vídeo bem bonito E capricha no recado Você sabia que você pode vir aqui brincar comigo? Ai eu vou adorar Então eu estou esperando o seu recadinho Combinado? Vamos aproveitar e assistir alguns vídeos Cita Eu sou a Letícia Eu sou a Laura Eu sou a Estêvão E nós queremos participar do programa da Grupo Gaia Nós adoramos você Oi bagacita Eu tenho 9 anos e me chamo Bruno Sempre gostei de você Eu não perco nenhuma brincadeira Tchau Um beijo Muito obrigada por esses vídeos lindos que vocês estão me mandando Obrigada pelo carinho E se você ainda não mandou o seu vídeo Manda pra este número aqui 9-8497-9778 E não se esqueça Coloca o celular deitadinho E capricha no recado Tá bom? Olha só Já colei a fita dupla face Nas nossas bolinhas E nas nossas fitinhas E agora vou pegar a garrafa pet E vou começar enfeitando Aqui debaixo da tampa Olha Vou fazer uma tirinha azul Vou pegar mais tirinhas E vou colocar aqui Agora Vou colar a tira Vermelha Aqui nessa marca Sabe? Sabe essa marca aqui da garrafa? E vou completar Vamos colar também As bolinhas coloridas E espalhar bolinhas Amarela Azul Eu peguei uma tampinha de iogurte Coloquei fita dupla face nela E vou colocar Aqui no fundo da nossa garrafa Assim E o nosso foguete Está quase pronto Ainda falta A parte de baixo dele Mas antes Eu tenho um recadinho Pra você Todos os dias Eu brinco de amoeba É super divertido A cada dia Eu descubro uma coisa nova Com a amoeba Dá pra esticar Fazer bolhas Monstrinhos É super divertido A BH Toys Deixou várias amoebas Pra gente sortear pra você E o número Você já sabe Não é 3209-8999 Vou repetir 3209-8999 Participe Ligue Eu estou aqui Torcendo pra você ganhar Amoeba A massinha de brincar Só aceite original No Aprendendo Libra de hoje Nós vamos descobrir o sinal Da palavra foguete Colocamos os dois dedinhos assim E vamos decolar E vamos decolar o nosso foguete E faz assim com a boca Tá bom? Pra ele decolar bem alto Vamos lá Coloca as duas mãozinhas E o foguete vai decolar Foguete 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 E esse foi o Aprendendo Libra de hoje Dia das crianças chegando E todo mundo pensando no presente Certo? Então dá uma olhada Nas opções iradas Que a Itapuan Calçados Mandou pra gente mostrar Aqui no programa Esta sapatilha molequinha Vai deixar as mocinhas enlouquecidas Listradinha conforme as últimas tendências da moda Custa só R$ 69,96 na loja Itapuan Calçados Não é lindo demais? Este é para meninos O tênis molequinho custa só R$ 79,96 Um charme! Gostou? A Itapuan tem mais de uma centena de opções Para presentear no dia das crianças Tem sandálias, tênis, sapatilhas E todos aqueles calçados com personagens Que a garotada ama ganhar E com o cartão Itapuan Você pode parcelar tudo Em até 5 vezes sem juros No cartão Itapuan Ou em 9 vezes fixas A Itapuan tem muitas lojas aqui em Belo Horizonte Confira os endereços no site www.itapuan.com Com certeza tem uma Itapuan pertinho de você Passa lá! Para fazer a parte de baixo do nosso foguete Esta parte aqui, olha Eu peguei papelão E desenhei um malte Que vai ser assim, olha Aqui tem 9 centímetros Aqui tem 20 E a gente tem que fazer uma curva Até chegar lá em cima, combinado? Vou pegar o pedaço de papelão E vou desenhar Nós precisamos de 4 partes iguais E com a nossa tesourinha Nós vamos cortar estas abas Tip, tip, tip O importante é você não se machucar Com a tesoura sem ponta Você vai cortando E se tiver duro Você pede ajuda de alguém aí na sua casa Combinado? Olha só, já cortei as 4 asas do nosso foguete E agora nós vamos encapar com o papel colorido E com o EVA Vou pegar o EVA amarelo E vou usar a asa mesma de molde Olha só Nós vamos cortar o EVA amarelo Onde nós desenhamos Tip, tip, tip Tip, tip Já tem os moldes Já tem o papel colorido E nós vamos colar Com a fita dupla face Nós estamos usando fita dupla face Para o EVA colar melhor Porque a cola não pega muito bem no EVA Agora do outro lado Já encapei todas as bases do nosso foguete As asinhas E agora eu vou colar na garrafa PET E aí Vou te contar um segredo Olha só Primeiro Nós vamos colar A fita dupla face Agora Com um pedacinho de papel Vou colar aqui em cima Porque vai ficar Fita dupla face Pedacinho de papel E fita dupla face Tá vendo essa fita dupla face? Vai colar aqui Segura um pouquinho Pra ter certeza Que ficou firme Vou fazer isso Com todas as asas Do nosso foguete Nosso foguete ficou pronto Que lindo que ele ficou E agora chegou a melhor parte A hora da gente brincar Atenção, criançada O nosso foguete vai decolar Quero ver você em casa Contando junto comigo Vamos lá Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Vamos lá Vamos lá Nosso foguete Para o espaço Uhul E eu sou uma astronauta Que legal Como é divertido Você já andou Pelo espaço Como é lindo Aqui em cima E os nossos planetas Quantos planetas Nós temos Olha a terra Daqui de cima Como é linda Ei meu amiguinho Eu estou aqui no espaço Xiu Que legal Ei meu amiguinho Eu tenho um convite especial Para você O dia das crianças Já está chegando Não é? E nós da Trope Gaia Junto com a TV Alterosa Estamos preparando Uma festa Anota aí na sua agenda Dia 6 de outubro Às 4 horas da tarde Aqui no Teatro Alterosa Vai ter um espetáculo Palhaçita vai à praia É isso mesmo E várias outras surpresas Super legais Vai ter palhaço Malabarista Mágico E muitas coisas Super legais Então Atenção Para você ganhar Um par de ingressos Vem aqui na bilheteria Do Teatro Alterosa Traga um litro de leite Mais um brinquedo Em bom estado Em bom estado E ganhe um par de ingressos Você tem que vir aqui na bilheteria Do dia 1º Ao dia 5 de outubro Combinado? E no dia 6 No sábado Eu vou estar aqui Esperando vocês Para fazer uma festança Oba! E o nosso programa Está chegando ao fim Mas não tem problema não Semana que vem Eu espero você Com novos brinquedos E brincadeiras Um beijo Da palhaçita Tchau E o meu foguete Vai decolar E eu sou uma astronauta Ai, aqui no espaço É muito divertido Ei, meus amiguinhos aí da Terra Semana que vem eu volto Um beijo Tchau Tchau